Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Panorama. A partir de agora, você acompanha o que tem sido destaque na atualidade. Vamos começar pelo nosso giro de notícias desta quarta-feira, 11 de agosto. Projeto de capacitação beneficia mulheres com cursos em diversas áreas. Conferências municipais de assistência social devem ser realizadas até o final deste mês em Minas Gerais. Vereador de Caratinga pede apoio de colegas em prol da banda Santa Cecília. E você também vai ver como foi a participação do UNEC no primeiro Fórum Mineiro dos Estudantes de Direito. Covid-19, saiba como funciona o certificado digital da vacina. E ainda, fisiculturista caratinguense vem levantando troféus em campeonatos. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Fique ligado! E nós vamos começar falando de um projeto que tem feito a diferença. O programa Qualifica Mulher promove cursos de capacitação e empreendedorismo em diversas áreas. Mais de 26 mil mulheres já foram beneficiadas. Nosso foco são as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. E a parceria com o Ministério da Cidadania é um dos passos que estamos dando para chegar até essas mulheres. A Secretária de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elisabeth Juca, deixou uma mensagem para os gestores e profissionais do Sistema Único de Assistência Social. De acordo com ela, as conferências municipais de assistência social devem ser realizadas até o dia 30 de agosto deste ano. O lema da nossa 14ª Conferência Estadual é Minas Gerais unida em defesa dos SUMs. Nesse momento em que a assistência social se mostra como política pública essencial e indispensável no auxílio às famílias, é importante mobilizar trabalhadores, usuários e sociedade civil organizada para avaliar a assistência social. As conferências regionais serão realizadas no período de 27 de setembro a 8 de outubro. A 14ª Conferência Estadual está prevista para ser realizada nos dias 25, 26 e 27 de outubro. E a 12ª Conferência Nacional será realizada no período de 7 a 10 de dezembro de 2021. Portanto, fiquem atentos aos prazos. Na próxima semana, em São Sebastião do Anta, vai acontecer o retorno das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino. O secretário de Educação da cidade, Edson Caetano, falou sobre o assunto, reforçando os cuidados que serão adotados durante o transporte escolar e no ambiente da escola. Ele ainda pediu a colaboração dos pais e responsáveis. Foram definidos os protocolos sanitários e nós os seguiremos à risca. Primeiramente, falaremos dos cuidados no transporte escolar antes da chegada dos alunos à escola. Nós temos uma equipe que vai estar desinfectando os veículos para que todo aluno possa acessá-lo de uma maneira mais segura possível e tendo dentro do interior desse veículo máscara que serão entregues a todos os alunos e que possa estar mantendo esse distanciamento dentro do veículo também. Como vai ser um fracionamento de turnos e turmas, não vai haver muito tumulto dentro do transporte. Aí vai ser um transporte bem seguro. O uso de máscara e o distanciamento social vai ser exigido para que todo o protocolo seja cumprido da maneira adequada, onde todos os alunos possam participar de uma maneira segura dentro da escola. No portão na entrada da escola, vai haver uma recepção para esses alunos, onde vai estar sendo medida a temperatura, vai ter alguém para esprear o álcool em gel ou o álcool 70 na mão dos alunos de cara da entrada da escola. E logo em seguida, ele estará sendo recebido pelos professores nas portas de sala, onde vai estar encaminhando cada aluno para a sua carteira com esse distanciamento de um metro e meio que é previsto nesse protocolo sanitário. Para que esse protocolo fosse cumprido da melhor maneira e que todo funcionário e aluno pudesse ter segurança dentro da escola, nós contratamos um técnico em segurança do trabalho para que possa estar conferindo se está todos usando a máscara da maneira adequada, se o serviço da limpeza está ficando adequado para o funcionamento dentro das instituições escolares do município e para que possa fazer com que esse cumprimento desse protocolo seja da maneira adequada para todas as pessoas que acessarem os ambientes escolares. Para finalizar, eu quero falar do compromisso que a gente espera que a família, os pais ou responsáveis, tenha ao mandar seus filhos para a escola, que é orientando eles a manter esse distanciamento social, orientando a eles a usarem adequadamente a máscara, manter todas as condições de higiene, tanto para o próprio aluno quanto para seus outros colegas e professores que vão estar nesse ambiente. Na última reunião da Câmara de Vereadores de Caratinga, o legislador José Cordeiro pediu apoio para a Corporação Musical Santa Cecília, que precisa de investimentos e, claro, ser valorizada pelo fomento da arte e da cultura no município. Veja. Eu estive conversando com pessoas que são participantes da banda, jovens que tocam lá, que aprenderam, que participam dos eventos aí, e a nossa banda está precisando de uma ajuda, de um reforço nosso, para trocar lá aqueles instrumentos, melhorar aquilo lá. A banda Santa Cecília, ela é um patrimônio histórico de Caratinga. Ela está sempre presente aí nos eventos, tocando, e não somente por ela estar presente nos eventos, pela forma atuante e pela desenvoltura que a banda Santa Cecília vem levando aos nossos jovens a musicalidade. Todos nós aqui na casa, se pudermos ajudar, seria muito bom. A banda Santa Cecília está precisando de um reforço, e eu estou puxando essa temática aí, mas, assim, não quero ficar na evidência, não. Qualquer colega vereador quiser somar comigo, ir lá visitar, conversar com o maestro lá, e tentar ajudar, vamos juntos, porque é uma missão importante ali auxiliar. Eu sei que a banda já recebe alguma coisa da prefeitura, algum insumo para ajudar, mas a gente precisa de alavancar mais aquela banda ali, por ela ser o que é em Caratinga. Esta semana foi realizado o primeiro Fórum Mineiro dos Estudantes de Direito. O evento contou com a presença do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Entre os organizadores do fórum estão o coordenador e uma aluna do curso de Direito do UNEC de Nanuque. O evento é uma realização da Comissão de Educação Jurídica da OAB Mineira. Ele foi realizado em formato virtual e teve como objetivo discutir as perspectivas do ensino jurídico no Brasil. Duas palestras fizeram parte da programação. Na primeira, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, discursou sobre o tema O Direito como Realização de Vida. Não é que tudo na vida seja relativo. Existe um núcleo duro do bem e os fatos objetivos devem ser reconhecidos. Mas mesmo entre pessoas de bem e entre fatos objetivamente narráveis, existem diferentes maneiras de interpretá-los. E, portanto, viver o mundo do direito é ter a compreensão de que a verdade não tem dono, que há diferentes pontos de observação da vida e que todos merecem respeito e consideração. Na sequência, a doutora Inês Campolina, gestora da pós-graduação da PUC Minas, ministrou a palestra Empreendedorismo Jurídico. Vamos fazer uma pergunta. O que te motiva a estar na graduação ou profissão e buscar a realização de vida? Qual a sua contribuição pessoal e profissional na sociedade? Qual a sua expectativa? É fundamental delimitar, definir sobre o que te faz ir além. Te realiza, te deixa feliz, apaixonado e te inspira. Qual a bandeira que levanta? É muito importante começarmos pelo propósito. Professor Edmar Oliveira, coordenador do curso de Direito do UNEC em Nanuque, é membro da subcomissão organizadora do fórum. Ele indicou a estudante Taciana Barros, também do campus Nanuque, para fazer parte do grupo Representando os Acadêmicos. Esse evento teve quase 2 mil estudantes inscritos, a participação foi muito grande. E é um prazer representar o UNEC nessa comissão de educação jurídica e participar da organização desses trabalhos. todos que participaram deste evento. Quando a gente fala UNEC em Nanuque, na verdade a gente está falando de uma instituição só, que é o UNEC. E eu quero nesse momento também agradecer ao coordenador da UNEC de Caratinga, que é o meu querido amigo, doutor Tales, aos alunos e professores também da UNEC de Caratinga. Todos nós fizemos o evento muito lindo e muito grandioso. Eu me senti muito honrada, privilegiada, de estar, de certa forma, dando a minha contribuição, representando a minha região. Fiquei muito grata por ser convidada pelo meu coordenador, uma vez que a voz do aluno é muito importante em um assunto que é direcionado diretamente ao aluno. Eu fiquei muito feliz em poder estar fazendo uma pergunta diretamente ao ministro Luiz Alberto Barroso. E eu me senti muito honrada. Espero que aconteça mais vezes e que outros eventos desse nível possam acontecer. Os nossos parabéns a todos os envolvidos na realização do primeiro Fórum Mineiro dos Estudantes de Direito. Para quem já completou a vacinação contra a Covid-19, seja com imunizante de uma ou duas doses, é possível obter um Certificado Nacional de Vacinação específico para a doença emitido pelo Ministério da Saúde. Você vai saber mais detalhes sobre esse assunto a seguir. O documento pode ser emitido de forma eletrônica, por meio do site e do aplicativo do sistema ConectSUS. Ele serve como comprovação legal de conclusão do esquema vacinal. E pode ser útil, por exemplo, para viajantes que planejam ir a países que permitem a entrada de brasileiros mediante a apresentação de comprovante de vacinação. No caso da vacina contra a Covid-19, o ConectSUS disponibiliza as informações sobre qual vacina foi aplicada, o lote de fabricação e a data de aplicação de cada dose. Além disso, através da plataforma, é possível gerar um certificado digital com QR Code. Para quem tomou apenas a primeira dose da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, o certificado é gerado apenas em português. Já para quem tomou as duas doses, há a opção de mudar o idioma para inglês ou espanhol. Para emitir o Certificado Nacional de Vacinação, é necessário acessar o site ou o aplicativo ConectSUS. Uma vez instalado no celular e feito o login por meio do cadastro na plataforma gov.br, o usuário deve clicar na opção Vacinas, que estará na página inicial. Deve-se, então, selecionar o imunizante contra a Covid-19 e clicar na opção Certificado de Vacinação. O aplicativo também oferece a opção de baixar uma versão do comprovante em PDF. Ela é válida por um ano a partir da data em que você emitiu. Se você tomou a sua vacina contra a Covid-19 agora, o prazo pode ser de alguns minutos até alguns dias para entrar no sistema. A responsabilidade pelo cadastro nas informações da vacina na plataforma do ConectSUS é a do posto de saúde que aplicou a vacina. Caso não apareçam as informações na plataforma do ConectSUS após sete dias ou se tiver algum problema com o nome da vacina, entre em contato com o posto de saúde que aplicou a sua dose e peça para que eles realizem ou conserte algum cadastro. Então, se ficou interessado no certificado digital da vacina, você precisa baixar o aplicativo ConectSUS ou acessar a plataforma gov.br. Chegou a hora de conferir as ofertas de emprego no quadro Oportunidades. Açougueiro com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Atendente de farmácia balconista com experiência na carteira de trabalho. Atendente de telemarketing com experiência na carteira de trabalho. Atendente de telemarketing com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de eletrônica com noções de elétrica e habilitação B. Auxiliar de mecânico de autos, mecânico de motocicletas, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar em saúde bucal, sem experiência e concurso de ASB. Auxiliar em saúde bucal, sem experiência e concurso de ASB com CRO ativo. Auxiliar técnico de mecânica, máquinas e equipamentos de construção civil, com experiência em qualquer área de mecânica, podendo ser fora da carteira de trabalho. Balconista em padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Desenhista industrial gráfico, com experiência mas pode ser fora da carteira de trabalho. Engenheiro civil, vaga para trabalhar em mutum, com experiência na carteira de trabalho e ensino superior completo em engenharia civil. Instalador de alarmes residenciais, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação AB. Mecânico de automóvel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação B. Mecânico de automóvel, com experiência na carteira de trabalho e habilitação B. Montador de estruturas metálicas, vaga para trabalhar em mutum, com experiência na carteira de trabalho. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, auxiliar de serviços gerais, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Pedreiro, vaga para trabalhar em mutum, com experiência na carteira de trabalho. Pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Recepcionista de consultório médico ou dentário para clínica odontológica, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Recepcionista de hotel, escala 12x36 noturno, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. Também é necessário ter ensino médio completo e informática básica. Supervisor de recepção de hotel, com experiência em setor de hotelaria na carteira de trabalho e ensino superior completo. Técnico de edificações, vaga para trabalhar em Mutum, com experiência na carteira de trabalho e curso técnico de edificações. Técnico em farmácia, regime 12x36 diurno, com curso técnico e experiência em farmácia hospitalar. Técnico em saúde bucal, com curso de TSB e CRO ativo. Técnico em segurança do trabalho, vaga para trabalhar em Mutum, com experiência na carteira de trabalho e curso técnico em segurança do trabalho. Tosador de animais domésticos, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br barra agendamento. E agora vamos ver os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira. Amanhã em Caratinga a expectativa é de sol com poucas nuvens. A temperatura varia entre 12 e 29 graus. Em Dom Cavate a previsão é de sol com aumento de nuvens no período da noite. A mínima é 14 e a máxima 32 graus. Sol com algumas nuvens em Bom Jesus do Galho. A mínima é 12 e a máxima pode chegar a 30 graus. Se as Olimpíadas de Tóquio renderam orgulho para o Brasil com a Rebeca, o Ítalo e a Pequena Raíssa, Caratinga também pode ter o mesmo sentimento. Um atleta do município vem levantando troféus e colocando o nome da cidade em primeiro lugar. Conheça um pouco da história do fisiculturista Alto Rosa. Uma estante repleta de premiações e um orgulho imenso dos seus conterrâneos. Foi esse o resultado da participação do fisiculturista num campeonato de estreantes disputado no fim de julho. Em Terras Capixabas, o caratinguense venceu em duas das mais concorridas categorias e ainda levou a cereja do bolo, o título Overall. Traduzindo, Alto foi campeão dos campeões. Minha ficha ainda não caiu, é um sonho, foi a realização de um sonho. Os prêmios pelos quais eu conquistei foi além do que eu imaginava, eu tinha a perspectiva de ir bem no campeonato. Agora, me sagrar campeão nas duas categorias ainda e sendo campeão overall, que é o máximo que um atleta pode chegar, que ele almeja, para mim foi a realização de um sonho. Não é nenhum exagero dizer que o atleta vive, respira e transpira a academia. Alto é profissional de educação física e trabalha com musculação há 20 anos. Metade desse tempo foi focado na preparação do seu corpo, um esforço que envolve muito treinamento e alimentação saudável. Competiu em 2014 e 2016, o que lhe rendeu uma experiência importante. Em 2020, decidiu que seria o ano de voltar aos palcos, mas não contava com uma surpresa inconveniente. Comecei minha preparação em janeiro do ano passado, aí logo em março começamos a pandemia, então foi a primeira dificuldade que eu já tive logo no início da minha preparação. mas eu usei isso, a pandemia, justamente para me focar mais na minha preparação. Se eu tivesse parado com tudo, trabalho, dificultando trabalho, academia fechando, academia abrindo, eu foquei, falei, vou usar a preparação para não ter um abalo psicológico e vim me preparando. Devido à pandemia, o ano passado não teve competição, continuei me preparando, me preparando para esse ano. Esse ano, esse campeonato estreante no qual eu participei seria em abril, abril ele teve um adiamento para maio, maio para junho e junho conseguiu fazer ele em julho no último sábado. Graças a Deus consegui preparar, a preparação foi 100% e o resultado foi além do que eu esperava. Embora o estilo de vida saudável e a prática de musculação tenham se tornado fenômenos na sociedade contemporânea, esse nível estético, podemos dizer, chama a atenção de muita gente, alguns ainda com certo tipo de preconceito, mas com o avanço da medicina e da farmacologia e até mesmo do esporte em si, hoje os fisiculturistas têm um acompanhamento da saúde como qualquer atleta de alto desempenho, o que inclusive qualquer um que queira chegar nesse nível não pode abrir mão. Esse fato de ficar muito magro, de estar preparando para o campeonato, ele ocorre na última semana, que é a semana que a gente fala que a gente vai desidratar. Realmente, esse é um processo que não é saudável, mas ele é um processo de 4 ou 5 dias. Ele é só preparação para o dia do evento. Então é uma estratégia que o treinador pelo qual ele usa, a gente tem que literalmente desidratar o corpo da gente, mas é um trabalho feito por profissional. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como está lidando com o atleta. Mas no mais, é muito saudável. A gente faz acompanhamento clínico, tenha todo o acompanhamento. Meus exames estão todos regularizados, tudo certinho. Certamente, Caratinga estará muito bem representada em diversos torneios e poderá ter seu nome levado até o nível nacional. Eu espero que a gente consiga agregar mais pessoas, que venham mais pessoas, que surjam mais atletas. Hoje, os jovens das academias veem a gente com outros olhos, querem praticar e tudo, mas falta, às vezes, um pouco de conhecimento, um pouco de apoio, mas, disputando o nacional, estou levando o nome de Caratinga e o esporte para frente. Os nossos parabéns ao fisiculturista Alto Rosa pelas conquistas e agradecemos a ele por elevar o nome da nossa cidade. Estamos chegando ao final da edição desta quarta-feira. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Siga conectado com as notícias do momento nas nossas redes sociais. Desejamos a todos uma ótima noite. Amanhã estaremos de volta para mais uma edição do Panorama. Esperamos você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho